Gondejaria Gondejaria Amém. Ujraqe me çaja, me kela ba, em rola ba, me çaja ispratin hava. Tu ke rovela, rovela ti mama, tu ke rovela, rovela ota te, kodur tana gela, amem korkore mukla. Tu ke rovela, rovela ti mama, tu ke rovela, rovela ota te, kodur tana gela, amem korkore mukla. Música 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 Música